Hello people! Tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a acne e o meu tratamento com o Rokutan a continuação, né? Porque eu já coloquei a primeira impressão que eu avisei que eu ia ter que tomar o Rokutan mesmo Depois não deu pra eu gravar e eu gravei no meu terceiro mês já com o Rokutan E agora eu vou gravar, eu acho que é o quinto mês agora, gente Porque o quarto mês também não deu tempo, eu acho que é o quinto mês já que eu tô tomando o Rokutan Que na verdade eu não estou tomando o Rokutan original, igual eu expliquei no último vídeo Eu tomo o Acnova, que é esse daqui E é que eu coloquei alguns produtinhos que eu estou usando durante esse tratamento, né? Que eu expliquei também no vídeo passado, que é o terceiro mês com o Rokutan Então, aí eu estou no quinto mês, eu acho Porque o mês passado, que foi o quarto mês com o Rokutan, eu não tive tempo de gravar Me desculpem, me perdoem Só que não mudou muita coisa também, viu, gente? Do quarto pro quinto mês, assim, eu não senti uma diferença muito gritante, não Eu acho que, tipo, tá na mesma O que aconteceu? No quarto mês, quando eu fui na dermatologista Ela pediu que eu contasse quantas acnes tinham nascido durante o mês inteiro Então, o que que aconteceu? Eu contei, nas duas primeiras semanas nasceram sete acnes Tudo no rosto E, geralmente, aqui na parte da bochecha Porque eu quase não tenho espinha na testa Eu acho que eu não tenho É, não tenho Nasceram tudo aqui na bochecha Nas duas primeiras semanas do quarto mês Nas duas últimas semanas, não nasceram nenhuma Que eu fiquei assim, uau, não acredito Uau, não acredito Tá bom, parei Mas, é sério, eu fiquei muito feliz Porque não nasceu nenhuma nessas duas últimas semanas do quarto mês E agora eu já estou no quinto mês E ela pediu que eu continuasse a contar E até agora não nasceram nenhuma Não, mentira Mentira, gente, verdade Agora eu estou lembrando Nasceram duas já, esse quinto mês Porque eu tenho uma notícia pra contar, gente, sabe? Meia, muito, muito, muito boa Mas meia triste pro tragamento, entendeu? Porque a minha mãe veio pra cá Como vocês sabem, eu já expliquei Mas quem não expliquei, então vou contar Eu moro aqui em Goiânia E minha mãe mora no interior de São Paulo Então ela vem pra cá de vez em quando E ela veio nesse quinto No final do quarto mês pro quinto mês E ela trouxe dois ovos de Páscoa Eu ganhei um dela de um quilo, assim, gigantesco Deliciosíssimo, que minha tia que faz Que, tipo, é o ovo de Páscoa mais maravilhoso do mundo Recheado de prestígio, assim Delicioso E ganhei pra minha tia também um ovo de um quilo Maravilhoso Ai, meu Deus Cheio de trunfa dentro E o que aconteceu? O que aconteceu? Eu comi os dois Eu e o marido, ó Comemos tudo, gente Tudo Tipo, não, ainda tem um restinho Que, tipo, toda hora ele fica me chamando Fui sério, fui sério Ai, gente, o ovo fica chamando eu lá na geladeira Porque, tipo, ai, meu Deus Eu amo chocolate, eu amo chocolate E no tratamento a gente tem que fazer uma dieta, né? Tipo, você não pode ficar comendo doce Você não pode comer fritura Você não pode comer massa É, tipo, uma vez por semana você pode comer só E, tipo, eu comia duas vezes no dia Tomara que meu dermatologista não assista isso, né? Não assista Porque é verdade, gente Eu comi, tipo, duas vezes no dia chocolate E quando minha mãe veio aqui Eu tomei refrigerante Semana inteira E foi aquela coisa, assim Comi doce o dia inteiro Tipo, saí total da dieta, sabe? Total Comi muito mesmo E, assim, eu tava esperando uma reação, assim Meu Deus, vai voltar ao normal Tipo, minha cara, assim Seis, 50 milhões de espinhas, né? Mas não Nasceram duas que eu esqueci Mas agora eu lembrei Na primeira semana do quinto mês Nasceram duas espinhas Que nasceu uma aqui Que ainda tá meio doloridinha Mas ela não é aquela grandona, sabe? Ela é pequena Gente, alguém quer dar oi? Eu quero dar oi Eu quero dar oi Oi, gente Oi Tudo bem? Me sou a Nileca, tá? Sou a cachorrinha da fã Sou a cachorrinha da fã Tá bom Agora, deita aqui, deita Deita Então, gente Continuando Aí É... A pessoa esquece que tava Ai, então, gente Eu tava falando sobre a acne, né? Tava no meio pra cá Eu expliquei já Que nasceu duas espinhas Ah, enfim Aí ela falou que no quinto mês Eu tenho que continuar Contando quantas espinhas vão nascer E ela falou assim Que não vai demorar muito Pra parar de tomar o rocutan, não Porque, tipo Tá nascendo pouca espinha Pouca acne E outra coisa Ela falou assim Que as manchas mesmo Não saem com o rocutan Então, tipo Vai sair com Um tratamento com ácido Ou A laser Aí ela falou Que nas próximas consultas A gente vai já pensando nisso Nessa possibilidade Só que não é assim Pelo menos foi Meio por cima que ela explicou Eu vou ter que ficar sem rocutan Tipo Pareada Sem rocutan Ficar vários tempos Assim Sem fazer nada Pra sair todo o rocutan Do organismo E tal E ver qual vai ser a reação Da minha pele Sem remédio Entendeu? Aí depois a gente parte Pro próximo passo Pra ver o que a gente vai fazer Se vai fazer um tratamento Com ácido Se vai fazer a laser Que eu acho que eu não quero fazer Porque eu tenho medo Mas tipo No começo também tinha medo De tomar rocutan Então eu não vou falar Que eu não vou fazer Posso ser que eu faça Não sei Mas eu vou contar tudo pra vocês Outra coisa que eu percebi Tipo Como tá nascendo poucas espinhas A minha pele Maravilhosa Não gente Nem tanto né Tipo Não tô no final do tratamento ainda Mas Comparar o que era E o que tá agora Eu tô super feliz Eu vou pra faculdade sem maquiagem Na verdade Eu nem uso maquiagem Tipo Uso Quando tem um Alguém da igreja Eu vou sair pra algum lugar Assim Lógico que eu uso Mas tipo No dia a dia Eu nem tô passando mais maquiagem Estou sem maquiagem E agora Verdade Eu passei um batonzinho assim Porque é de manhã Agora Não é de manhã não gente É 15 pra meio dia agora Mas não é Porque eu acordei Fiquei fazendo um monte de coisa Um monte de coisa Um monte de coisa Eu acordei 8 horas Gente Não sou vagal Mas enfim Aí agora Eu vendi E Eu tô com fome E eu até esqueci Que eu ia falar né Meu Deus do céu Ilumina a mente dessa menina Mas enfim Ah sim Aí Eu percebi que melhorou muito Então tipo Quando eu vou à faculdade Eu nem passo maquiagem mais Vou pro culto normal Sem maquiagem A pessoa tá assim agora Tá se achando Não tô não Gente mentira Mas enfim Aí minha acne melhorou muito E nasci super pouco Então eu tô Amando Ah Lembrei Por que que eu tava falando Gente do céu A pessoa tá ó Não tá regulando Não tá regulando Gente Mas enfim Eu falei que eu só passei um batonzinho Porque agora né A pessoa tava na minha palha Tipo Aquela cara amarela Então eu falei Não vou passar só um batom Gente Juro que eu só passei batom E protetor solar Esse daqui da Minasol Que eu sempre passo todos os dias Como vocês já sabem E eu tô sem nada Tipo sem rímel Sem base Sem pó Sem nada E olha minha cara Não tá ó Hum Não assustem gente Que eu queria mostrar Assim que não tá com tanta acne Não sei se dá pra vocês verem aí Por causa da distância Mas enfim Eu não tô com milhões de acne não Tô sem nenhuma acne Só tem as manchinhas vermelhas E quando eu passo a maquiagem Aí minha filha Aí é outra coisa Aí tipo Fica perfeita a pele mesmo Sabe Quem olha assim Fala assim Nossa que pele perfeita Mas não Tipo Tem as manchinhas ainda Mas ainda tem que melhorar né Então é isso gente Tô muito feliz com o tratamento Muito muito feliz Tô muito aliviada Porque não aconteceu De pá 50 milhões de espinha na minha cara Não aconteceu Comigo foi um tratamento super tranquilo Sabe Não teve nenhum problema Não teve nenhum Como que fala gente Nenhuma reação assim Forte do meu organismo Sabe Foi super tranquilo No meu tratamento Eu tô muito satisfeita Muito feliz até agora Tô no quinto mês do tratamento Tô amando E é isso E eu vou contando aí Mais pra frente O que que tá acontecendo E vou postando pra vocês Mesmo depois que eu terminar o tratamento Eu quero continuar falando Do que Mesmo depois do tratamento Quero continuar falando O que que tá acontecendo Qual foi a reação Pós remédio Pós separar Do remédio Tudo Quero contar tudo pra vocês E hoje eu já tava morrendo de saudade De gravar vídeo Porque eu dei uma pausa Nas gravações E agora eu voltei com tudo Tá bom gente Parei Tô muito animada hoje Tô muito animada Então é isso gente Tô super feliz com o tratamento Recomendo Se você tem algum problema com acne Vai ao dermatologista Se você não precisar tomar Marrocutan Ela vai passar um ácido Vai passar alguma coisa pra você Vai melhorar a sua pele Porque eu sei o tanto Que incomoda Você tá com a pele Você não tá satisfeita Você não tá feliz Isso incomoda muito E eu entendo Porque eu já passei por isso E eu morria de medo De tomar Marrocutan Sabe Ai meu Deus Não quero tomar Ai vou morrer Se eu tomar Tipo Subramática Mas enfim O tratamento vai ser Super tranquilo Gente Eu tô falando muito rápido Vou falar pausadamente Então Eu estou muito feliz Com o tratamento E eu estou Muito feliz Muito feliz Muito feliz mesmo E estou sem a maquiagem Falando pra vocês Tranquilamente Não estou Tipo Ah Morrendo de medo E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curta aqui embaixo Você não curtiu Ainda Você não se inscreveu Aqui no canal Ah não acredito Não acredito Em uma coisa dessas Você tem que se inscrever Por favor Me ajuda na divulgação Então curta o vídeo Se inscreva no canal Me adicione Nas redes sociais Que no facebook É Franciele Vasconcelos No insta É Arroba Franciele.vasconcelos No snapchat Que eu fiz meu snapchat Gente E me acompanhem É Franciele.v E Que mais Ai meu blog Lógico Lógico Né gente Lógico Vocês tem que acessar Meu blog Porque Tem conteúdo Frequentemente Meus conteúdos São segunda Quarta E sexta Aqui no canal Posto vídeo Então segunda E quarta É no blog Mas eu vou tentar Postar mais vezes Sabe Só que gente Você sabe né Sou casada Faço faculdade Fica meio corrido Mas vou tentar Ok Meu blog é www.simplesmenterosa.com Então Beijos E tchau Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau